Estamos unindo as oposições. O centro agora é conseguirmos instalar uma comissão mista parlamentar de inquérito, Câmara e Senado, para apurar o que fizeram Moro, Dallagnol e a turma da Lava Jato. Já dá para perceber que fizeram muita coisa errada. Atropelaram o processo democrático, colocaram o Lula preso para poder disputar as eleições sem ele, fizeram isso à revelia de provas, à revelia da lei. Isso está muito claro. Combinaram o jogo. Um colunio entre o Ministério Público e o juiz. Isso não pode, né? Combinaram como é que ia fazer o gol e o juiz do lado de lá. Uma partida de futebol esclarece bem o que fizeram no verão passado. Agora, pessoal, nós vamos firme em torno dessa comissão parlamentar mista de inquérito. E podem saber, tem muito mais coisa suja que está vindo por aí.